Olá amigos, começando mais um vídeo aqui no Quebra de Rotina, já peço seu like e sua inscrição antes de mais nada. É exclusivo, o Carlinhos Vidente nos mandou um vídeo para falar do ocorrido ontem no debate, ele se pronunciou e trouxe um alerta para o Datena que eu vou compartilhar com você que me assiste. Eu peço que você preste atenção até o final nas coisas que o Carlinhos Vidente revelou que são muito importantes, tá? Roda o vídeo aí do Carlinhos e deixa seu like e inscreva-se aqui no canal. Olá gente, tudo bem família? Sou o Carlinhos Vidente, boa tarde gente, passando para dar um recadinho para São Paulo. Bom, quem me acompanha nas redes sociais sabe muito bem o que eu venho falando do Datena há pouco tempo aí. José Luiz Datena volta a dizer mais uma coisa, você está apenas só desgastando com toda essa situação que está acontecendo, passando nervoso, estresse, você é um homem que já tem uma saúde grande coisa, você está vivendo um momento de tristeza, com angústia e o pior está vindo aí Datena, o pior que você não sabe ainda. Ontem ele mexeu numa ferida e essa ferida vai alastrar, é como se você tivesse mexido num monte de merda que está parado há muito tempo, tá? E infelizmente aquele monte de merda começa a feder. Então você pode pôr o bigode de moio porque começa a trazer mais danos para você aí, nas próximas horas você vai ter mais problemas envolvendo essa situação que ele arrumou no dia de ontem para você lá. Eu só faço previsão, viu, meu querido Datena, gosto muito de você e hoje eu estou aqui te falando, você vai ter sérios problemas nos próximos dias aí porque mexeu, mexeu aonde eu tinha que mexer e infelizmente vai trazer muito mais transtorno. Foi aquilo que eu falei para você, Datena, essa campanha só vai te trazer desalínio, tristeza, mais problemas de saúde, dentro da tua casa você não está conseguindo controlar mais, você já chega nervoso, agitado, com toda a situação que está lá fora. Você é um homem do bem, você é um homem que não carrega desaforo. E o que você fez ali, qualquer pessoa faria, porque ele desfei da sua pessoa como homem, ele mexeu com a sua imagem de homem, tá entendendo? Enquanto ele estava falando de você, tudo bem, mas depois ele mexeu com a sua moral. Só que eu quero que você entenda uma coisa, mexeu numa ferida que vai arder muito no teu pé, Datena. E eu só faço previsões, se prepara porque está vindo chumbo grosso para você aí, envolvendo o Ministério Público. Qual é o problema? Não é o Carlinhos Vidente que fala. Eu só faço previsão, que Deus vem te abençoar, se você deve ou não, e a justiça tem que ver. Um abraço de Carlinhos Vidente para você, Datena. Obrigado. 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 é verdade eu não almocei ainda eu saí pra almoçar hoje não consegui pra almoçar o telefone tocando embolando tudo por causa de vocês suas fedorentas nem pra comer eu tenho sossego vocês me pagam suas cabeçudas adeus Elia Aparecida Nogueira estamos em em desespero um fogo queimando a nossa região em Caconde amiga, isso não é nada eles estão pôndo de proposta eles acham que estão provocando o Lula é um pessoal besta sabe, tem gente aí colocando fogo de graça é burrice quem tá pagando com isso é nós é porque quando tava no tempo de outras pessoas o fogo pegava tudo então tava queimando hoje é porque tá muito quente é verdade como também tá muito passando no ano passado a gente já tinha uma pessoa que falou que ia passar boiada tá entendendo então hoje estão tentando vingar e ainda diz ainda estão fazendo churrasco estão assando a picanha tá entendendo com um deboche só que estão esquecendo que estão acabando com a nossa natureza acabando com os bichos com os coitadinhos dos animais que não falam não tem pra onde fugir e ainda mais arrumando um meio de matar os netos nossos netos meus netos os nossos filhos que possível ainda vai precisar da natureza então lamentável e logo logo começa a esbarrancar tudo e aí eles começam a reclamar porque não tem onde plantar não tem mais nada e vocês já vão ver as consequências de tudo isso de agora até o mês de dezembro não precisa ir longe não de agora até o mês de dezembro vocês vão ver as consequências que nós vamos estar recebendo no Brasil no Brasil não estou nem falando do mundo estou falando do Brasil tá vocês vão ver lugares onde tinha muita área virando deserto sabe por quê? por causa do bicho homem bicho desgraçado esfameados só para vocês terem uma ideia na região de Ibiporã na região de Cianorte na região de como é que é o nome meu Deus do céu que eu vou falar para vocês já indo para São Paulo na região de Serra e Itanopes só para vocês terem uma ideia toda vez que quando a gente vai para São Paulo a gente passa em um lugar onde fica um monte de IP IP roxo plantado pois os desgraçados dos caras eles só faltam fazer plantação em cima do asfalto em cima da rua do lugar do pessoal passar eles vão lá bate um remédio no pé de IP para matar ele aquele lugar bonito você passa lá agora está tudo queimado tudo cortado pelo meio com um zóio naquele pedacinho que ficou sobrando está entendendo então e ainda para vocês não sabem ainda vocês não sabem ainda eles preferem fazer aquele monte de buraco que as valetas gigantes de dois metros e meio para poder matar as capivaras sendo que já que eles pagaram para fazer com as valetas faz uma cerquinha uma coisa de dar choque que as não voltam está entendendo ninguém quer saber que o agricultor quer perder mas estão matando todas as capivaras matando os animais e aí o pessoal do Ibama eu queria que alguém de vocês tivesse vergonha na cara do Ibama que perguntasse para mim dessa cidade que você tem nome Sertanópolis Ibiporã eu queria que aparecesse o chefe de vocês ligasse para mim me desafiando que eu ia mostrar para vocês o tamanho dos buracos que eles estão fazendo na região de Sertanópolis está entendendo mas valeta se cair um cachorro do vizinho não volta mais se cair uma pessoa e não for ninguém andar por lá e não tem conselho de sair de dois metros de altura que as valetas gigantes para pegar as capivaras por que que já estão em dinheiro já que tem dinheiro para fazer valetas por que que não faz uma cerquinha fechada para não proteger o milho de vocês pelo menos já que pode fazer valeta de quilômetros quilômetros gente quilômetros vocês vai lá em Ibiporã a mesma coisa aí você pergunta onde está a Força Verde eles não aparecem onde está o pessoal que cuida eles não aparecem eles aparecem quando aparece um filho da puta para ligar para avisar ó tem um às vezes um pai de família acha um passarinho num temporal com a perna quebrada e vai cuidar do cara aí eles ligam lá para avisar ó tem um cara que tem um papagaio em tal lugar mas eles não vão vigiar os fazendeiros matando os animais acabando com a natureza tá entendendo todo mundo precisa comer e beber então faça uma cerca fechando os bichos que eles não vão entrar mais lá tá mas tem dinheiro para fazer valetas gigantes dá um pulinho lá em Sertanó só para vocês verem dá um pulinho Sertanó sabe para vocês ver o tamanho da buracalhada que está lá buraco de dois metros para poder pegar as capivaras ali se cair gente ele não sai dali se cair uma criança ele não volta para casa tá a não ser que ele morra de gritar se cair um cachorro do vizinho ele está fodido e aonde está a força verde aonde está eles só vai buscar cobre buscar alguma coisa uma coisa um coitado um coitado acabou de pegar um papagaio que quebrou a perna uma asa ele está cuidando da casa dele eles vão lá atrás por que que eles não chamam eu liga para mim desafiam eu vocês que eu vou mostrar vocês um monte de irregularidade que vocês não fazem porra nenhuma vocês não fazem nada tá só só para receber o dinheiro do governo não fazer porra nenhuma tá entendendo e eu tenho coragem de falar para vocês na cara de vocês levo vocês aonde vocês quiser para vocês ver a quantidade de injustiça acontecendo tá tá errado tá errado quer fazer buraco faz uma cerquinha coloca arame coloca alguma coisa que os bichos não passam mãe vai acabar com os bichos os animais ué os pescadores vivem da pesca tá quer dizer que se o pescador achar um arirã e pode atirar nela ele não pode porque se ele fizer isso vocês tomam até a espingada dentro do rio ué agora por que que pode tomar rede tomar não sei o que eu sei no corrige os empresários os fazendeiros é muito fácil pegar o pobre é o nosso país entendeu então eu já estou indignado vocês precisam ver a quantidade de animais que caem nos buracos tá a quantidade de animais que não é só capivara caem outros bichos tá entendendo e eu passo direto para ir para ser um pão e passo entre aqueles buracos valetona gigante e aí onde está a força a vida será que eles não veem isso eles estão cegos então são coisas que ele não entende tá e por isso eu acho o chacho ruim porque ali pode cair um cachorro você quer pegar a capivara porra faz uma cerquinha então com arame mete choque nela sei lá alguma coisa nela lá ou cerca então já que tem dinheiro para fazer valeta daquele tamanho ali não é barato é muito dinheiro gente é coisa de quilômetros não é coisinha de pequeno não é coisa que roda uma cidade inteira de fora a fora fazendo buraco que é as valetonas de dois metros de fundura se cair uma pessoa ali por acaso ele não volta ele não tem como subir então é o que eu acho a minha reclamação é essa tá bom gosta de mim que a gente vai gostar a verdade é essa o bicho não fala animal não fala tá então aí aí os idiotas vai põe fogo no mato tá tem gente aparecendo da cara larga você vai viajar pra São Paulo na beira da estrada do canavial você vê gente andando desmigué ali de bicicleta já com galão de gasolina pra jogar tá pra jogar fogo nas canas pra jogar fogo não sei o que que nem nos próximos dias escuta o que eu estou dizendo pra você olha só uma coisa puxa a outra nos próximos dias vocês vão ver uma das maiores usinas de fazer cana de fazer álcool tá e outras coisas mas usina usina elétrica usina de cana de açúcar vocês vão ver o tamanho da usina que vai ser explodida por quê porque o incompetente vai colocar fogo e a qualquer momento vocês vão ficar sabendo uma tragédia acontecendo tá tem gente que não pode respirar eu tenho metade de um pulmão vocês tem uma ideia eu estou usando máscara dentro de casa estou usando máscara aqui na região de Londrina e Cambé você só vê isso aí fumaça pra ter um hotelado você vai lá em Maringá mesma coisa Curitiba mesma coisa tá entendendo então são coisas que a gente não consegue entender tá os caras estão pôndo fogo de graça pôndo fogo assim na beira das estradas colocando fogo tá indo embora e ninguém faz nada ninguém faz nada e com isso eu não acabo não comendo nem almoçando por causa de vocês viu suas oiudas tá o pessoal deve falar cara isso só tem homem mulher aqui na página não tem homem também zoiudos pioienos como eu não tô comendo mais arroz é muito pouquinho eu preciso emagrecer 21 quilos e tomando sabe o que aquele chá de de mate de leão é ruim é ruim aí eu como de colher viu gente não se assusta não daqui um pouquinho eu vou fazer uma live daqui um pouquinho eu vou fazer uma live falando de alguma cidade quem será o prefeito na cidade aqui da região de de Londrina tá quem são os próximos prefeitos de Londrina o prefeito de Maringá de uma boa cidade lá de de Ibiporã prefeitos de Apucarana quem serão os prefeitos e de Sertanopes Sertanopes tem um tal de Tide lá que eu não conheço tem um homem lá um ex-prefeito que vai dar uma surra na prefeita atual lá que até fumaça vai levantar em Sertanopes que vai ganhar o tal de Tide eu não conheço fala um tal porque eu não conheço não vou falar bem do cara que eu não conheço também o povo diz foi o melhor prefeito que teve na cidade e por acaso eu passei por lá hoje e aí pra vocês terem uma ideia e e fui fazer um levantamento tem um um restaurante lá o pessoal falou cara e quem ganha eleição aqui me apareceu na visão um homem por nome de Tide vai ganhar a eleição com quase 60% dos votos 60% dos votos lá em Sertanopes o homem chamado Tide será eleito outra vez porque segundo eu fiquei sabendo ele é o cara que já foi prefeito na cidade então vai votar ser prefeito de novo tá e depois eu vou contar o nome das outras cidades que vai ser aonde vai ser os ganhadores lá em lá em lá em lá em Maringá lá em Maringá pra vocês ter uma ideia o o o prefeito lá de Maringá se fosse hoje seria a família Barros mas vai ter segundo turno e no segundo turno com a ajuda do do presidente do ex-presidente Bolsonaro o Jacovoz será eleito em Maringá vou marcar marcar o que eu tô falando pra vocês quem ganha em Maringá é Jacovoz marco o que eu tô dizendo pra vocês é ele que vai pro segundo turno tá Jacovoz vai no segundo turno raspando também raspando mas quem ganha em Maringá chama-se Jacovoz Jacovoz será o prefeito de Maringá lá de Apucarana daqui um pouquinho eu falo pra vocês quem é de Apucarana tá só pra vocês entenderem atenção Sertanops atenção prefeita Ana é prefeita Ana dessa vez não vai dar pra senhora não viu pode trabalhar bonitinho dormi trabalhando de noite 60 marco eu tô falando aqui e depois você descara eu tá ele vai ganhar com 60% dos outros em cima da senhora escuta eu dizendo pra senhora a sua vai ser feia e tome fumo é fumo que fala é é isso aí o pessoal tá comentando diz que vai fumo a fumo sei lá o chão de Jesus tem poder tá a Bete Sô diz que lindo eu comi oh meu Deus do céu feio que dói careca olha aqui gente tudo pra emagrecer tudo pra emagrecer 21 quilos eu tenho que emagrecer pode isso um abraço pro Marcos aí de Bagé lá em João Molevade lá em João Molevade em Minas Gerais quem vai ganhar é o atual prefeito atual prefeito lá de João Molevade ganha a eleição lá mas também ó raspando o coco aí em João Molevade quem vai ganhar é o atual prefeitura viu a pessoa que tá entrando aí junto com a pessoa com o atual prefeito mas quem leva mesmo é o atual prefeito de João Molevade é ruim demais esse negócio mate leão Jesus Cristinho aquela mulher que fica medindo a gordura da gente toda hora você já tá comendo direitinho você tá não sei o que quem quiser saber se vai ganhar eleição faz uma doação de sexta básica me liga que eu falo pra você quem é da sua cidade não é justo né eu trabalho arrecadando alimento é minha arma que eu tenho é essa só amanhã só amanhã pra vocês terem uma ideia só amanhã 810 sexta básica será entregue no Paraná só amanhã fora os outros lugares que vai tá doando aí hein lá não tem ideia de político não então você quer saber do político dou uma sexta básica no valor de 150 reais que tá ajudando e eu como em casa de colher viu gente quando eu tenho dá pra ir no shopping aí eu tenho que comer vai pra um lado vai pra outro vai pra outro mas de garfo nem comi direito cada seis suas pia aí entra e eu como só esse pouquinho à noite eu não posso comer mais agora mais tarde não pode né vocês estão compartilhando não depois eu reclamo viu não tá me seguindo ainda não pois siga pois siga você ainda não tá você ainda não tá você ainda não tá escrevendo aí comentando não não Vamos lá. 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 Trem ruim. Vamos lá. 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 Vamos lá.